Douglas Fernandes, o assunto é seu. Exatamente, inclusive faccionados, viu Silvia? Nessa casa aí, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal ali no bairro Floresta, região noroeste da capital, que estava sendo guardado a mando do crime organizado. Mas tudo começou com a prisão do principal suspeito na cidade de Itaberaí. E quem vai dar mais detalhes pra gente é o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, responsável também pelas ações que resultaram nesta apreensão, o Major Soares. Major, boa noite. Conta pra gente, esse rapaz estava sendo monitorado em Itaberaí e o arsenal encontrado em Goiânia. Boa noite, boa noite, Silvia. Isso aí foi um trabalho de muitas semanas, né? De serviço de inteligência do 13º Batalhão, nossa central de inteligência, né? A PM2 Central, e o tático do 13º Batalhão. Então foi muito trabalho, muito suor pra conseguir até chegar nisso aí. E em Itaberaí conseguimos abordar o faccionado, né? Que era o responsável pelo paiol do crime, né? Que eles chamam assim. E com ele já foi pego duas pistolas lá em Itaberaí, pistolas todas com kit rajada, né? Esse kit rônico, eles chamam que transforma ela em uma submetralhadora. E nas demais diligências, na casa do tio dele, no bairro Floresta, na área do 13º Batalhão, foi localizado mais cinco armas e muita munição. Agora, Major, esse armamento era pra ser utilizado no mundo do crime, né? Eles ficavam guardados à espera do comando ordenar pra ser liberado pra uma pessoa ou outra pessoa. Sim, esse armamento é guardado, tem um responsável, né? Eles dividem as responsabilidades, né? Dentro do mundo do crime. E esse responsável, inclusive, ele, quando menor, ele já foi indiciado em cinco homicídios, né? Então, boa parte dessas armas são utilizadas pra esse tipo de crime, né? Crime de homicídio ou pra defender território. O paiol foi encontrado na casa dos tios do suspeito. Um deles, inclusive o tio, foi preso. Qual a participação dos tios? O tio dele, já tem passagem, né? Por homicídio, estava guardado dentro da casa dele, né? Não tem como ele alegar que uma grande quantidade de armas dessa aí, um sobrinho cheio de passagens pelo crime, por roubo, e esses homicídios, ele não saber dessas armas dentro da sua casa. Agora, Major, o que chama a atenção é a quantidade de munições, né? Sim, a grande quantidade de munições e os carregadores das pistolas, né? Tinha carregadores alongados, carregador caracol, né? Que cabe 50 munições em cada carregador. Sim. Ok, Major, muito obrigado pela participação. Tá aí mais um trabalho da polícia que resultou na apreensão e na prisão desses dois suspeitos pela polícia. Silvia. Major, saudade do senhor em vê-lo aqui sempre com a gente no Cidade de Alerta. Sem máscara, né? Não, e a família dele é maravilhosa. Um cheiro na sua esposa, nas suas meninas. Deus abençoe, viu?